Olha, agora eu chamo Chico Mendes, depois eu vou mandarçar os antigos Ei, você é novo também? No começo eu lutava pelos serenheiros, mas quando o vincor maior eu lutava pelo mundo inteiro Pelo seu direito de agir, seu direito de pensar, seu direito de falar e até mesmo de raciocinar Essa música é o maior revolucionário do Brasil, Chico Mendes Do caralho, eu dei um grande quadro escondido Pelo seu direito de agir, seu direito de falar e até mesmo de raciocinar Seu direito de agir, seu direito de falar e até mesmo de raciocinar E o quer dizer��라고요 2008 2008 2008 2008 2010 2008 2008 2008 É meu de um aluna a paz do que o chama de voz Ensine que morando o que é a força Verá? O que é isso? Lembra? O que é o meu lugar? Alé? Não posso te parar! Alé? Não posso te parar! Alé? Não posso te parar! Alé? Eu quero entender o meu elogio Mas não sei acreditar o meu medo O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL